Põe só no cinto e põe assim, porque há bocadinho não tinhas o cinto aí a tua parte. Ah, pois. Ok. Põe mesmo o braço, põe o braço. Já está, já está. Ah, ok. Não aparece, não aparece. Não aparece porque está, mas está. Não é? Está bom, está bom assim, porque ele está filmado nos ombros.